Mas vamos trazer então mais notícia, porque finalmente, após uma longa espera, a usina de asfalto começou a funcionar aqui em Divinópolis, pelo menos em partes, né? Já que o município diz que não tem recurso financeiro para produzir todo o asfalto que a máquina conseguiria produzir, nem tem condições de iniciar o recapeamento nas ruas. Então, a gente vai entender melhor essa situação e na reportagem da Denise Guerra e do Roberto Eleutério. Demorou quase um ano para o asfalto começar a ser produzido por esta máquina, comprada pela Prefeitura de Divinópolis em junho do ano passado. Por enquanto, ela está em fase de testes. A gente está testando a usina ainda e, de primeira mão, a quantidade de toneladas que vai ser produzida aqui, a gente vai recapear a rua do aeroporto. E futuramente, depois a gente vai operar ela como tapa-burada. A usina de asfalto foi adquirida por quase um milhão e meio de reais, antes mesmo deste local no centro industrial estar pronto para recebê-la. A previsão de inauguração foi remarcada algumas vezes. Teve todo o processo listatório da usina poder chegar. Depois que ela chegou, a gente teve que arrumar um espaço, porque onde ia ser instalado não podia. O local ainda está em obras e o prazo para finalização é final de junho. E toda uma construção, como vocês estão vendo aqui, de balança, subestação, do escritório. Então, você não constrói uma usina do dia para a noite, não. A usina de asfalto tem capacidade para produzir 40 toneladas de asfalto por hora, limitada a 120 toneladas por dia. Porém, a Prefeitura não consegue produzir nem a metade, porque não tem recursos para bancar a compra de insumos. A questão do consórcio, estamos estudando também, passar ela para a Emoa, para a Emoa poder vender esse asfalto. Mas, como você falou, o mais importante é a manutenção dela. E a manutenção dela a gente precisa de recursos. A Prefeitura vai utilizar 500 mil reais por mês para a compra de insumos, que já é o valor utilizado mensalmente na operação Tapa Buracos. A Prefeitura informou que, por enquanto, não tem condições de fazer recapiamento. Para não criar uma expectativa na população que a usina vai rodar o dia inteiro e produzir no asfalto, que a gente vai sair recapiando a cidade inteira. A gente precisa de recursos para poder comprar os insumos e poder fazê-la funcionar. Um consórcio ajuda bastante, né? Mesmo porque a gente sabe que tem muitas cidades na região que utilizam o asfalto, que pagam pelo asfalto, óbvio. E por que não aproveitar, já que ela tem uma capacidade grande de produção, pode atender toda a região e atender muito bem Divinópolis. E que agora os senhores deputados, estaduais, federais, senadores, os políticos que foram votados na região, mandem emendas para a cidade para recapiamento, para produzir asfalto, para dar mais qualidade de vida para a população. Porque a gente sabe que tem muitos bairros, tem muitas ruas aí, tem bairro que está na rua de terra ainda, com lama, com poeira, juntando tudo quanto é coisa ruim e que precisa de melhorar a infraestrutura. Então, está na hora, né, dos políticos aí. Ótima oportunidade para você, senhor político, de não vir na cidade somente em época de eleição.